O que fez você decidir ser uma terapeuta P2E? Eu tenho essa curiosidade. Primeiro que assim, eu já te admiro e te acompanho há muitos anos, desde que eu comecei na estética. Confio no seu trabalho, já fiz alguns cursos e tudo com você. E de repente nessa pandemia, a falta de trabalho, a gente acaba meio que ficando um pouco sem ação. E aí eu optei por ficar encontrando alguma coisa online. Porque além de eu ter um propósito de gostar, de ajudar pessoas, eu falei, como que eu posso ajudar pessoas em plena pandemia? Porque a estética você não tem como fazer online. Você tem que estar ali presencial. E aí, te acompanhando tudo, de repente eu via lá, terapia P2E sem fronteiras 10K. Eu falei, nossa, mas será? Fiquei bem assim. A gente fica com o pé atrás, né? Mas aí, por ser você, que eu já acompanho há muito tempo, eu falei, não, eu vou investir. E tô aqui, tô amando o seu curso. Parece que é assim, parece não. Tenho certeza que eu me encontrei. Pra te falar, eu estava fazendo dois outros cursos. Cursos tops. Só que eu tava muito procrastinada. Não conseguia, parece que pegar... Eu entrava no computador e eu não conseguia estudar. Sabe quando não tem motivação? E o seu curso me motiva diariamente. Então, assim, eu tô apaixonada por toda essa técnica, essa terapia. E estou aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.